E aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay de Apex. É o seguinte, se você não quer perder as lives de Apex, o link do Facebook tá aí no topo da descrição, clica ali, porque além de tá rolando as lives, tá rolando sorteio de códigos lá de cartões, então pra você ficar de olho tem que rolar, rola nos intervalos das partidas, de tempo em tempo, então o link do Facebook tá aí no topo da descrição, clica, curte a página pra ser notificado sempre que vai rolar uma live e o vídeo de hoje está topíssimo, o Apex está monstro, espero que você goste, não se esquece de deixar o seu like, se você é novo no canal, se inscrever, assistindo muito conteúdo de Apex e em breve outros jogos voltarem. Então é isso, muito obrigado, até o meu vídeo, um beijo, tchau. Certo, vambora, vamos pra gameplay, vou desmutar os meninos aqui, ou não, tudo bem? Meu banheiro? Voltei. Salve, Fredão, está de volta, meu parceiro. Valeu pelas 100 estrelas, mano. Prazer ter você aí na live, velho. Vai cair um squad com a gente. Ixi, um? Três squad aqui. Nossa, tem muita coisa. Desce, desce, desce. Ixi, cara, por que vocês insistem em vir nesses lugares? É, também não sei não, começar a pular. Nossa, tem muita coisa. É, mas se não a gente não cai aqui, a gente... É, acho que é foda. Aí não tem treta. Aqui, aqui, está armado não. Tomou duas facadas já, ele é ruim. Vai desistir, vai desistir. Usou o que? Foi uma desgraçada. Agora eu tenho que correr, porque eu não tenho município, não tenho arma, não tenho nada. Nossa, esse lag é foda. Eu quero ver o que ele tem aqui, mano. Eu estou vindo aqui pra fora. Normalmente é menos... Vamos ali, Diz, vamos ali, mano. Ih, tem cara aqui. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Vem, velho. Tem cara aí? Tem, 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 tem. Olha, ele está a mim, ele está a mim. Ah, não. Zigzag, zigzag, zigzag. Usou o que? Eu só queria achar uma arma, velho. Caralho, esse lag, velho. Tem alguma arminha aí, Fank? Sobrou? Tem, espera aí. Dá uma olhada aí. É o Mangolade me perseguindo. Boa, dá pra jogar. Toma aí. Obrigada. Não foi explorado aqui ainda? Tem dois baú aqui na minha esquerda. Tinha uma lifeline correndo atrás de mim, hein? Vê se eu não vai voltar em vocês aí. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. É, tipo, cair ali é, cair ali sempre garante fight. É divertido até. É, o problema é cair longe, que o jogo acaba muito rápido, mano. Aí dá, tipo, o foda é que a gente tem que cair antes dos caras, né? É isso que é engraçado. Então, mas o bagulho é lagado, você viu? É, eu entendi. Tipo, você fica apertando o E, os caras saiam de você, mano. Aquele espelho, o primeiro que caiu lá, ele saiu muito antes, velho. Tipo, às vezes dá sorte de ser a gente, pegar o seu primeiro dropado. Não, eu tenho que cair aqui mesmo, tenho que cair, comprar a treta. A gente tem que sincronizar o bagulho certinho. Eita, o Fwenk, você tá sozinho. Não, não, foi sem querer. Mas eu queria ter marcado uma arma aqui, ó, ela tá bugada. É em 99. Os caras estão tretando ali dentro do túnel. Ih, peacekeeper, hein? Peacekeeper, R301. Não, o pau tá comendo aqui, as armas são boas. Eva, meu amigo, não vou chegar ali pra morrer. Eva, eu tô também. Tem um loot aí na porta, hein? Shield roxo, beleza. Dois shield roxo, Patif. Tem três malucos aí. Um deles já tá na merda, de brain. Tem mais um, falta um, falta um, falta um. Tá aqui, ó. Tá na cova, já. Deitado, não? Falta não, tem outro com você aí. Ah, eu achei que tinha deitado aqui primeiro. Eu só me olhei. Boa. Lindo da caralho. Sempre atrasado pro rolê, mano. Caralho, quanta gente, quanta coisa aqui. Meu Deus. É, mano. É que pode ir do bagulho. Daí vai descer a gente lá, hein? Vai, mano. Tem um peacekeeper aqui. Não tem mochila pra mim, não, tio? Você pegou o chefe, não é, tio? Pegou, né? Peguei. Nossa, munição pra caralho aqui é troco de nada. Nossa, a Eva agora cantou, velho. Não, não dei um tiro com menos de 70 de dano nessa porra. Eu deixei uma triple take aí, se alguém quiser. Preciso de mirinhas. 7 sounds. Mano, a mochila dourada acelera demais, mano. Tô com saudades dela, velho. É, muito boa aquela mochila. É, mas é mó difícil, mano. Fazer a mulher. Naquela partida, eu acho que tava com handicap de mochila dourada, porque fazia muito tempo que eu não pegava. E nós dois pegamos. Opa, eu quero isso aí. Perfeito. Tô pessoal, querido. Era pra você mesmo que eu tava droppando. Linda. Guardou pra mim. Porque eu acabei de usar a minha ult só pra conseguir alcançar vocês e nem assim deu tempo. De jogo de Mozambique, eu queria, mas vou dar uma partida só de Mozambique, só pra ver. Munição de shotgun. Alguém tem? Eu tenho 46. Ah, então não vai dar pra... É, senão eu dividi. Eu te parecia em 320, eu te dava 20. Achei aqui, Drito. Relaxa. Ai, que pena. Funk tava separando aqui pra vocês já. Contando os 7. Mano, tem cara lá em cima ainda, velho. É, eu não sei se eu iria lá pegar. Deve ser um squash lá em cima. Lá em cima aonde? De onde a gente desceu lá. De onde a gente pulou. Tranquilo, tudo load-eado. Então por que que vocês não voltam? Ah não, fora do gás. Funk, nunca olhe para trás. Sempre continue indo para trás. Ó, eu vou cair um dropzinho ali, vamos ver se não caiu um, um crebinho, uma tritinha. Magic kit aqui, ó. É, em algum lugar por aqui, ó. Tem cara aqui. Cheguei, tô em cima de você aqui. Debrotar. Pra variar, eu tô atrasado no rodo. Tomou 90 de dano. Tá ali ainda, escondidinho. Deu a cara. Tem uma bomba lá. Caralho, vai ter que ir. Caralho, mais pau. Caiu. Tem aqui, perto de mim o tiro. Toma aí. Toma aí, toma aí. Tá tentando finalizar ali, ó. Tá tentando finalizar. Tira nesse. Ah, eu finalizei. Eu derrubei ele e ele te finalizou, velho. Que raiva. Filho da puta, mano. Tão mirado, tão mirado, tão mirado. Tão mirado na gente. É, então corre. Ó, corre. Tô indo lá pro bagulho do Drizzi. Beleza. Consegui levantar o Drizzi rápido. Ele volta aqui. Lutei a... Tudo. Muito item. O que é isso? Não tem nada. Já tem um escudinho aqui pra ti, Drizzi. Ô, louco. Aí, meu Deus do céu. Eu tô na rua. Oba, eu me engano. Tem uma G7 pra ti. Uma Scout. Out. Eu tô campado aqui, ó. Tem um, dois, três lutes. É, se der pra eu pegar o que tinha no meio, eu já tô happy. Eu já tô happy. Capra, rap. Aqui, ó, Drizzi. Mozambique aqui. Eu preciso. Mano, eu tô aqui ainda. Pode, pode vir, tranquila. Pode vir que a chapa é quente? Vem, vai pra encoder. Vem com o dente. Vem com o dente. Vem com o dente. Vem com a minha piroca, tá quente. Tá safe, mano. Só vir mesmo. Nossa, tô sem mochila decente. Eu posso ir aí pra ti? Pode, pode. Pode vir, pode vir. Tá safe. Tá safe aqui, ó? Tem um loot ali, um loot ali. Outro loot aqui, outro loot aqui. Diz que esse cara tem uma mochilinha pra bloquear. Pisqui pra rir. Ótimo. Eu quero umas ganadinhas, mano. Não sei se eu acho. Pegada de termite. Tá. Olha o Drizzi pegando todo o loot dele de volta, mano. Que privilégio. Que rapaz baixo, né, mano? Pegando todo o loot dele mesmo. Que que vem nesse drop aí, de bom? É... Capa roxo. Tava lá, inclusive. Porque eu já tinha. E kit full. Um capa roxo, um kit full. Minha mira roxa. Tô saindo um pouco só pra ver se tem alguém chegando aqui. Tinha uns cara nesse lado. Que humilde, foi que deixou o capa roxo pra mim, mano. Deixei porra nenhuma. Que humildão. O meu é roxo também. Tu que é doaltônico aí, mano. O que tava no drop era rosa, né? Era verde. Isso. Olá, Ingrid Moreira. Olá, João Gabriel. Os bem-vindos. Sempre peço um salve pro Patife, ele nunca manda salve. Um salve aí, Caio Marques. É nóis, mano. Tamo junto, tamo junto. Player aqui. Ó, tem bunda roxa e pintinho roxa ali. Gente, meu, kit completo. Vai colar ali comigo, Patife. Tá ali, ó. Tá ali, tá ali. Tô vendo? Um, dois, três. Tem um descuadinho inteiro ali, ó. Não me viram? Esperar vocês. Vai, vai. Vai, vai. Bora, Drezio. Boa. Fuxo. Ó, arranquei um shield aqui no meio. O pombo lá dele soltou também. Onde é que ele foi? Recuou, recuou. Tá foo aqui, ó. É baixo da casa aqui, ó. Não, esse é o... Esse maluco já tá sem shield já. Tá aqui dentro, tá aqui dentro. Ah, tá ali, tá ali. O pombo tá ali em cima. Deitei o pombo. Nossa, mas toma essa sequência de tiro na hora de... É, querido. Aqui, caiu o fedendo. Pegou? Pegou? Show? Eles pegaram o pombo? Pegaram, né? Pegaram, tá aqui em cima. Mano, o ref tava luteando na frente do portal. Saiu no portal e deu um tiro na boca dele. Não, os malucos luteando tranquilaço ali. Audrey, você viu que eu pinguei um shield roxo, né? Eu dei dibs. Entrando esse porto aqui, eles vão lá pro outro lado do bunker. Não, os malucos trocando tiro com a gente parado, velho. O cara ficou parado trocando tiro comigo. Não deu um passo pro lado. 45 segundos. Riga de perto. Só mais um squad, mano. Ai, a gente saiu daquela fome, velho. Vamos entrar aqui, ó. Vamos entrar aqui, mano. Pega esse portal que deu certo lá no final. Pega esse portal que deu certo lá no final. Pega esse portal que deu certo lá no final. Ah, o portal fechou na hora que eu cheguei. Que azar do caralho. Impressão de ouvir passos. Me too. Meu Deus, a Bolsambique ainda tá marcada lá, mano. Olhe isso. Mozambique aqui. Vamos lá. Não se preocupe. Atenção de ouvir passos. Vai estar em progresso. Estou já dentro. Buddy, para de lamber a patinha. Cara, vocês viram que mataram o... O cachorro do... O Bustefaga? Não vi não, mano. Puta que triste, sério. Mataram como? Mataram envenenado, mano. Ah, mano. Chubinho. Eu tive... Eu tive um gato, já que eu não me vi, mano. Que dó. Eu tava vendo esses dias... Cara, eu me diga... Mano, olha isso que horror. Em Barretos... Acho que é Barretos que rolou isso. Os caras colocaram uma porrada de pedaço de carne com chumbinho no parque. Uma porrada, uma porrada, mano. Nossa, que bando de filha da puta, mano. Então um monte de gente tava levando os cachorros pra passear e os cachorros tavam morrendo depois. Meu Deus, mano. É surreal, né, mano? Caralho, que bando de filha da puta, mano. É, velho. Você fazia um mal aleatoriamente, assim. É muito bizarro, velho. Tá maluco. Você daí está doente pra caralho, tio. É, depois do que rolou essa semana aí, ontem, aliás. Puta que pariu. Tô bom, né, velho? Vai, crebinho! Vai, crebinho! E aí? Mastiff? Ah, desmude. Ah, mas os caras vão se esconder, velho. Vamos na botinha. Quer ver que é só dois caras? Ó, a gente teve visto aquela partida que você caiu, Funk, o último cara onde tava. Ele tava dentro de um buraco, assim, ó. Tinha uma pedra. Ele tava assim, ó, agachado, parado, olhando assim. E o bazar vendo que nem se mexeu. Aí, ó, o famoso troll, não é mesmo? O famoso troll. Versão brasileira. Hum, tem os loot pra hackar, hein? Opa! Mentira. Tá por aqui. Mentira, trou? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu tô vindo muito perto. Onde esse cara pode estar, velho? Tá. Tá do meu lado. Ali em cima. Aqui, ó, aqui, ó. Em cima da casa tem também. Tá de chute roxo, chute roxo. Ué, bota o cara não errada. Ah, óbvio que eu caí pra essa merda, né, mano? 45. Ah, não consegui subir. Meu Deus, são dois aqui. Eu tenho um. Tô tomando os outros dois. Tô finalizando aquele ali que ele tá de... Meu amigo. Tá aqui atrás, ele. Tá aqui comigo, tá aqui comigo, ó. Deitei. Isso, tenta me finalizar mesmo, otário. Calma o último. Ah, joguei só. Ai, você tá nervoso, mano? Ah, fi. Usa o Kevin pra mim. Ah, eu tô suave aqui, mano. Ah, vocês tão roubando os caras lá. Eu finalizei, eu finalizei os dois. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Calma aí, calma aí. Tá safe. Tempo real. Eu vou healar pra Tiff. Nossa, eu não tenho nada grande pra healar. Tem pra Tiff? Vai lá, Patiff, mata ele, mata ele. Ai, clone, não! Ah! Patiff, eu não tenho nenhum healer grande, mano. Eu vou ter que healar de um em um. Tá. Que filha puta, me enganou duas vezes, cara. Caralho, ele enganou você e eu, velho. Por quê? Patiff, não põe a cara, pelo amor de Deus. Tá, 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 relaxe, relaxe. Você não tem estudão pra dropar pra mim, não? Eu tenho, podia ter dropado. É que eu tava emocionadíssimo. Tá, eu vou dropar aqui. Olha, mano, tá quase morto esse puto. Caralho, mano, não aguento mais ser enganado pra essa porra, mano. Nossa, joguei mauzão ali, velho. Eu vi dois caras e emocionei. Ah, beleza. Ah, de novo? Caralho, esse cara tem esse bagulho infinito, mano. Tem, o Kader é muito... Puto, ele ficou invisível agora. Vou recuperar o funk, vou recuperar o funk. Tá aí, Eudris. Tá aí. Tá na merda. Ah, eu ia recuperar do lado dele, velho. Lixo! Mano, caralho, eu ia recuperar o funk do lado dele. O Kader dele conseguiu debrar todo mundo. O funk. Pegado em real time, mano. Aí eu olhei, ele tava parado olhando pra cima. Eu fiz ué, o que que tava acontecendo? Não, eu achei que ele tava se curando, tá ligado? Eu achei que ele parou ali pra se curar. Caralho, mano. O cara me enganou umas 13 vezes. Eu fôr meu, eu fôr meu.